Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou gravar a aula aqui no quadro, a partir de semana que vem eu vou mudar o perfil, tá? Aula de Geografia, professora Thaisa, meus já lindos. Vamos fazer uma retomada de conteúdo do segundo trimestre. Lá vamos nós novamente falar sobre o que? Globalização. Só que no contexto geral, nós vamos compreender e entender todos os fatores que fazem parte da globalização, beleza gente? Então vamos lá. O que é a globalização? É a interligação, né? É todo o processo interligado no mundo todo. É o conhecimento de culturas diferentes, a difusão tecnológica, tudo isso faz parte da globalização, tá bom? O que nós temos? Vamos fazer um retrocesso. Nós vamos voltar lá no mundo bipolar. Nós temos a Guerra Fria, a Pós-Guerra Fria, a Guerra Fria. Aqui nós temos o mundo dividido entre capitalismo e socialismo, não é mesmo? Em Estados Unidos e União Soviética. Pós esse período, a passagem desse período da Guerra Fria, nós temos o mundo de bipolar para multipolar. O que isso quer dizer? Que nós temos várias potências econômicas, além dos Estados Unidos e da União Soviética, vamos lá, vermelho, União Soviética, as dos Estados Unidos. Além da União Soviética e dos Estados Unidos, nós temos os Estados Unidos com soberania, tanto militar como econômico e cultural. E nós temos agora outros países, Alemanha, Japão, Inglaterra, que fazem parte desse contexto multipolar. Inclusive a China, nós vamos entender mais na frente. Quer dizer o que? Que além da grande potência mundial nos Estados Unidos, nós temos esses outros países. Isso quer dizer que é o mundo multipolar, tá bom? Onde que isso entra? Na economia. Ah, professora, como assim? Essa integração, eu fiz até uma termina em cima, eu vou começar a riscar ela. Nós temos uma integração econômica, social, variação, vocês vão ter uma catéria para ficar. Professora, mas onde que entra isso? O que que está acontecendo, né? Não entendi esse negócio de economia. Então, vamos lá. Vamos também, eu vou ter que criar empresas multinacionais e trancos nacionais. Por que a senhora falou, então, nos Estados Unidos, dessas potências? Porque esses países desenvolvidos, primeiramente, eles são, detêm de todo o poder econômico, do maior poder econômico. Então, eu tenho umas empresas que são de origem desses países, mas têm as suas fábricas instaladas em outros países, como no México, China, Índia, Brasil, Coreia. O que que isso acontece? São as multinacionais. Exemplo. Vocês acham que a fábrica da Nike fica nos Estados Unidos? A marca é americana, a marca é famosíssima, mundialmente reconhecida, mas a empresa fica em países subdesenvolvidos. Em outros, por quê? A mão de obra nos países desenvolvidos é uma mão de obra mais cara. Então, é muito mais fácil, ah, traz a empresa para cá, eu tenho muita gente para trabalhar. Então, eu vou difundir, eu pego a minha grande empresa e coloco ela em outros países, mas a marca principal é de onde? Lá nos Estados Unidos, ou da Europa, ou a Ford inglesa que tinha no Brasil e ela foi embora, né? A Ford saiu, isso é bom no país? Não, 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 mas nós já falamos isso em aulas anteriores. Então, essa difusão, né, dessa economia vem aqui, ó, através dessas empresas, das multinacionais, que são essas empresas de países desenvolvidos, inglesas, europeias, americanas, americana, América do Norte, tá? E nós também somos americanos, ou latino-americanos. Então, essas empresas, quando são instaladas em outros países, tá bom? Então, essas marcas famosas fazem parte desse processo. Nós montamos, nós oferecemos matéria abrindo mão de obra, mas a marca, a influência cultural que tem, são dos países de apropriação. Outra coisa muito importante que modificou, lembra? globalização, né? A globalização começou agora, na época das grandes navegações, por conta de quê? Ó, vou puxar um setinho aqui. Quando eu já comecei com transporte e comunicação. Desculpa. E comunicação. Aqui se deu início ao processo de globalização. E um dos mais importantes, capital. Capitalismo. Quando eu faço capitalismo, refiro a dinheiro, investimentos, a donos de propriedade. Desculpa, gente, vai ver. Engasguei. Então, a professora, então a globalização. E o capitalismo, andamos juntos, tá? Um coladinho. Visericórdia. Não é convida, foi me as dicas. Andamos juntos, tá bom? Aí, nós tivemos o quê? Revolução Técnica Científica. Era da Informação. Nessa era da informação, a tecnologia avançou, cresceu, os meios de comunicação, a ciência avançou. Antigamente, nós demorávamos cinco anos para ter uma vacina. Quanto tempo que ficou pronta a vacina do Covid? Em menos de um ano. Isso graças à tecnologia, à informação e à ciência. E aos investimentos que são feitos nelas. Então, essa era da informação que nós temos aqui, ó. Essa tecnologia fez com que diminuíssem as distâncias no globo, né? Nós temos países integrados. Hoje que eu rodei nas Olimpíadas no Japão. Eu rodei no Japão. Pensa se não tivesse avião. Meios de transporte, na globalização, transporte e comunicação. E está tudo envolvido, beleza? E isso são os avanços dessa tecnologia que nós chamamos de globalização, tá bom? Vamos, outra coisa que faz parte. Vou pegar aqui. Outra coisa que faz parte, que é muito importante. Dentro dessa economia, além da difusão dessas empresas multitransnacionais, nós temos os blocos econômicos. Eu acho que eu passei duas aulas explicando sobre blocos econômicos. Os blocos econômicos são os acordos que os países fazem entre si. De relações comerciais, relações, diminuição de taxas alfambegadas, livre acesso e comércio. Não vou entrar a fundo nesse assunto. Tem lá no livro. Se tiver com dúvida aí, não faça que não. Nós sabemos muito bem isso, né? Nas outras aulas. Nas aulas do segundo trimestre. Então, os blocos econômicos são acordos entre países para favorecer as relações comerciais, econômicas. Com o DEL da União Europeia. O DEL da União Europeia tem livre acesso entre os países europeus. Exemplo, eu vou para Portugal. Eu não preciso tirar um passaporte para a Itália. Então, ali eu tenho livre acesso, tá? Lembrando, quais são os nossos blocos econômicos? O maior e mais completo é da União Europeia. Sem tarifas, sem taxas alfandegárias, livre acesso e comércio, tá bom? E eles usam a mesma moeda, beleza? Mercosul. Eu peguei o Mercosul, peguei poucos, porque é o nosso aqui da América do Sul. Nós temos redução das taxas alfandegárias e favorecimento das relações comerciais. São as taxações de impostos, tá? O Mercosul é o nosso bloco aqui da América do Sul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Venezuela está suspensa por causa da questão democrática, política democrática, tá bom? Mas ela também fazia parte. Um exemplo, para vocês terem noção do bloco econômico, hoje as placas. As placas que nós temos que trocar dos carros e das motos, elas são uma plaquinha assim, azulzinha, escrita Brasil. Ih, vai caber, já é, né? Brasil. Aí aqui tem as letras, os números, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, três, e assim, lá no que diz que fica o Mercosul. Por quê? Nós vamos ter, dentro desse saco, desabandos de item vindo entre esses países e até mesmo para evitar o contrabando de carros, tá bom? Então essa placa faz parte do bloco da Mercosul. Outros blocos, mata, peça, sadique e safe. E o BRICS? BRICS, BRICS, eu pus aqui, ó, elas podem estar na razão. Não confundam. BRICS não é um bloco econômico. BRICS, repita comigo na mente de vocês, não é um bloco econômico. BRICS é um acordo entre países emergentes. Quem são eles? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Professora, como assim? Não é, não. Lembra o John Oll, o economista europeu, ou alemão? Ele disse, nossa, olhem só esses países emergentes, são países com grande extensão territorial, quer dizer, são países grandes, bastante populosos e tem tudo para fazer um boom para serem grandes países. Por que a gente não junta eles? Calma. Antes da África do Sul, depois eu explico, antes era só BRIC. Vamos fazer um acordo, né, com os presidentes, com os líderes desses países. Por que que eles não juntam e formam uma associação? E eles se juntaram, esses países emergentes. Hoje nós temos o Banco do BRICS, que é um banco que eles fazem, é um fundo monetário, onde eles investem dinheiro para que um possa emprestar, gerenciar para o outro em períodos necessários. Por exemplo, pandemia. Então, é um banco de investimento entre esses países, tá bom? Por isso que não é legal o governo ficar brigando com o governo chinês, né? Porque a gente tem um acordo ali a nível internacional com esse país. Aí a China precisava expandir as suas empresas. O que que a China fez com a gente? Olha a África do Sul, vamos trazer a África do Sul para o BRICS, um grande país, também muito populoso, o desenvolvimento econômico mais, é, inferior. Mas, vamos trazer a África do Sul? Para, convidou a África do Sul. Por isso se tornaram os BRICS, acordo econômico entre países emergentes. Pam, 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 não é um bloco econômico, não confundam. Beleza? Até aqui? Então, vamos lá, continuando. Então, nós temos o que? Até agora, o que que nós vimos que faz parte? Desse processo de globalização. Economia, as empresas multinacionais e transnacionais, a era da informação, revolução, técnico-científico, que estudiosos já dizem que a gente já vem para uma nova revolução, com 5G, tudo isso. Ó, um exemplo disso, abertura das Olimpíadas, se você não assistiu, já saiba esse vídeo, eu não vou saber qual o link para vocês seguirem, que eu não sei de estar vídeo, mas, vamos lá, abertura das Olimpíadas. O, no Japão, eles fizeram, a coisa mais linda que se vê, gente, um planeta Terra todinho de satélite, de drones. Na aula de especial, eu falei satélite também, de drones. Eles fizeram a representação do planeta Terra com drones. Foi a coisa mais linda que se vê. Então, terminando essa aula, já procura, dá uma olhadinha, só para vocês terem noção. E isso é era da informação, isso é tecnologia, isso é avanço tecnológico, né? Quem diria que a gente estaria dando uma aula na sala de aula de vocês, online, para quem está em casa, quantas aulas nós tivemos no Meet, né? Outra coisa que faz parte de todo esse processo, são as organizações internacionais. Organização das Nações Unidas, a ONU, que vai inventar paz, que institui acordos, que evita as guerras. E a ONU, Organização Mundial de Comércio, lembra? Não é o comércio da quitando ali da esquina, é o comércio mundial de quem empresta para quem, que país fornece matéria-prima, que país pode ser uma empresa. É nesse âmbito, é amplo, é grande, beleza? E não é desimportante, pelo contrário, o mais importante, o multiculturalismo. Professora, eu não vou conseguir confiar, tirar frente, nem nada. Livro didático, nos dois primeiros capítulos, tem todas quanto a luta, tá bom? Então, olha só, porque essa é a aula de revisão, multiculturalismo, identidade cultural. Se vocês estivessem aqui, eu ia perguntar várias coisas, mas hoje, nós comemos comida japonesa. Se a comida japonesa, ela é de onde? Do Japão, não é? Isso é sobre o multiculturalismo. Nós temos uma identidade cultural de outro país, sendo acessada aqui, por nós. Nós, exemplo, Guaraná Antártica, produto brasileiro. Fora daqui, não se tem, porque o Guaraná Antártica é do Guaraná da Amazônia, né? Do pé do Guaraná da Amazônia, acho que é isso. E aí, o que que acontece? Lá fora, é muito famoso, porque é nossa, uma identidade cultural brasileira. O samba, uma identidade cultural brasileira. Outra coisa, K-pop, uma identidade cultural coreana, que vocês adoram, as meninas principalmente. Então, a gente tem essa difusão cultural. Se não fosse a globalização, eu não teria acesso a essas estruturas. A pizza, ao pão francês, ao macarrão italiano, ao hambúrguer americano. Nós não teríamos acesso. A roupa da Mag, a Apple, a Adidas. Exemplo, ah, esqueci um exemplo. Voltando, lembra lá no comecinho das empresas? Caoa. A Caoa, você vê a empresa que é em Anápolis, não tem uma montadora? Ela é uma empresa europeia. Então, ela é uma multinacional que tem as suas montadoras em outros países. Mas a sua identidade cultural é europeia, tá bom? Então, o multiculturalismo, essa identidade cultural faz isso. Dentro disso, nós temos a apropriação cultural. Vou dar um exemplo. Pensa um japonês chegar no Brasil e ver um sushi servido em cima do Doritos. Eu acho que isso ia ser uma afronta. Que isso seria, assim, um golpe baixo. Pensar que uma comida tão tradicional é servida em cima do Doritos. Que eu acho que o Doritos é americano, nem sei. Então, assim, essa apropriação cultural é quando a gente se apropria dessas culturas. Tem muito isso na questão racial, né? De mulheres brancas usarem como bandas e tudo mais. Outra coisa de apropriação cultural. Deixa eu pensar. De música, né? Uma música nossa muito famosa. Ah, lembrei. Não sou das melhores pessoas. Não sou muito fã da Anitta. Gosto da profissional Anitta. A Anitta, cantora de funk, da favela, conhecida hoje mundialmente. E ela pegou o funk. Eu sei que tem que dizer, ai, professor do funk, sim. Ela pegou o funk, o estilo musical brasileiro e levou a níveis mundiais. E ela pegou o funk que ela quer. Isso é uma questão de identidade cultural. Ela se apropriou dessa cultura que faz parte do contexto da vida dela e levou para fora do Brasil. Tá? Agora, dentro desse multiculturalismo, nós temos o quê? As minorias. Vocês estão aqui, quem são as minorias? São esses grupos étnicos. Vou colocar indígenas, quilombos, mas não são só esses, tá? Aí tem burro, não sei. Vou colocar os árvores. Árvores, menonitas, que eu estou tentando pegar a nível mundial. São grupos, não quer dizer que eles são os menores. Mas são grupos que sofrem algum tipo de preconceito, que sofrem algum tipo de discriminação. E são grupos isolados. Nós temos os indígenas, não só no Brasil, no nível, no povo americano, toda a América. Nós temos os quilombos, que são negros, pessoas de origem, né? Das famílias com seus ancestrais, com seus parentes, vindo do continente africano. Ah, no continente africano nós temos as religiões, que são tão discriminadas. Inclusive no Brasil. Essas são as minorias. Nós temos os árvores, que é uma religião que não faz uso de tecnologia. Em Pensilvânia, lá no norte americano. Nós temos os menonitas, também que são na mesma região, os robôs tradicionais. Então, essas são as minorias que nós temos dentro dessa questão do multiculturalismo. Porque as minorias sociais, gente, são amplas, tá? Isso aí é um outro assunto. Que vocês trabalhem na iniciação científica com a professora Patrícia, porque eu estou sabendo, tá? Então, aqui, olhem só, tudo que nós passamos, né? Para poder compreender o quanto a globalização é grande. Como o meu globinho ficou de lado, eu vou fazer um globinho de cá, né? Pode ver aqui, tá? Outro globinho. Lembra, já falei que ele fica marcando? Tudo que a gente ficou falando. Ó, ó, vou falar mais, ó. Ó, ó. Ó. Outro processo que influenciou a globalização. Ai, voltei. Industrialização. Que nós trabalhamos também. Só que esse que eu deixei por último, por quê? É um dos influenciadores, mas não é um fator tão agregado quanto os outros, tá bom? A industrialização, na Inglaterra, no século XIX, industrializou. As pessoas saíram do canto, não foram. E começaram com a cidade trabalhar. O que que aconteceu? Eles começaram, e a indústria, começou com os desenhos que rolou, o salto tão lindo do quadro, né? Começaram a construir comércio, em volta das indústrias, casas, não é mesmo? No processo de urbanização. Quando a indústria chama o trabalhador rural para a universidade, e a revolução, a tecnologia chega no campo e expulsa ele também. Não se esqueçam disso, tá? E começam a construir. Então, se formam centros urbanos. E além desses centros urbanos, nós temos o quê? Os processos de favelização. Nós temos as berferrias. Que são os locais mais afastados desses grandes centros urbanos. Lembrando que no Brasil foi tardio e desenfreado. Era o barco, vamos industrializar o Brasil. Só deles, não pensou no PT o que seria. Então, essa marginalização da urbanização gera o quê? Desigualdade social. Ah, travessora, mas só foi esse processo? Não! Lembra que é um fator negativo da globalização fortíssimo? Desigualdade social. Ah, vocês marcam aqui com a urbanização. Ó, meu mundo interligado. Que lindo, gente. Desigualdade social. Todo mundo tem acesso a um celular, uma corola, G5. Todo mundo tem um iPhone. Todo mundo tem internet. Não vamos longe, não. Não vamos em outros países como Índia, China. Nordeste brasileiro. Vamos no sertão. Todo mundo tem esse acesso? Todo mundo que assistiu ao online, esse é um dos exemplos. Todo mundo tem moradia digna? Todo mundo tem direito a um bom médico? A um bom dentista? A desigualdade social é um fator negativo da globalização. Porque do mesmo jeito que a globalização faz essa ligação, essa interação, essa interligação mundial, ela também deixa as pessoas de fora por causa do... Por isso que eu falei que ela anda junto com o capitalismo. Então, a desigualdade social é um fator negativo da globalização. Nem todo mundo tem acesso a tudo. Tem muita gente que faz uma refeição por dia porque não tem o que fazer comércio de noite, tem que escolher. E não é no outro país. Quando a gente fala isso, a gente diz, ai, lá no continente africano. Não, nós temos aqui, no nosso Brasil, país emergente. Então, um dos principais fatores da globalização negativos é a desigualdade social e a... É desigualdade social e a fome. Enquanto nós temos ali a globalização com os fatores positivos, né? Todo mundo interligado, o mundo todo, a discussão do multiculturalismo, a identidade cultural, o fator principal negativo é a desigualdade social. Sendo assim, eu acho que é isso que eu tenho para a aula de hoje. Tudo nós já vimos, só estou revisando para nós entramos no novo conteúdo. Não esqueçam de acessar o GPA, pode terminar na minha sala, coloque o seu nome lá no chat, porque vale com frequência. Tem um aplicativo que dá para ver se assistiu a aula toda ou não. Tirar dúvidas na nossa sala de aula virtual pelo WhatsApp, tá bom? Beijos, meus geolindos! Tchau! 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 Tchau.